Pega a ra... Livre, livre, quero ver! Isola o perigo, tranquila defesa. Escanteio importante, jogo em... Partiu, quem sabe, para recolocar o time em vantagem. Salve em cima da linha, Caio. Ele fez bem a cobertura, Vilani. Fez a leitura correta da... Desce para o ataque. Linda enfiada de bola. Defesa segura, vai bem o goleiro. Boa! 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 Abertura